Olá, meu nome é Viviane, aqui do canal Vivi Atelier, e hoje nós vamos fazer uma lembrancinha super rápida de costurar, que é um porta-óculos. Quando nós abrimos ele, ele tem o formato de um coração. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje, curtam pra me ajudar, e vamos para o nosso passo a passo. Pra fazer esse porta-óculos, vocês vão precisar desse molde, eu vou deixar ele lá na minha página do Facebook, e o link vai estar na descrição do vídeo. Eu peço pra vocês cuidarem na hora de cortar a manta e os tecidos, porque ele tem um lado certo. Então, vocês tem que cortar como eu cortei aqui, pro porta-óculos não ficar virado. Essa parte, ela fecha aqui, e eu vou costurar essa volta, e essa parte do coração, ela vai ficar aberta, só pra colocar um botão de pressão aqui na ponta. Então, eu cortei a minha manta R2, exatamente do tamanho do molde, ó, o molde está virado pra cima. O tecido principal, eu coloquei embaixo, tá virado pra baixo, e o tecido de forro, ele está virado pra cima. Tem que cortar assim, pra ele não ficar virado na hora de costurar. Então, está a manta, com o molde pra cima, o tecido principal aqui embaixo, e o tecido de forro com direito virado pra cima. Ficou direito com direito, só cuidem essa parte, pra não ficar virada a peça de vocês. Depois que vocês cortarem essas três partes, nós vamos costurar. Eu vou deixar um espaço pra desvirar aqui nessa parte reta. Então, vou deixar três dedos pra desvirar. Vocês iniciem a costura aqui com o retrocesso, faz toda a volta, e finaliza aqui com o retrocesso. Essa costura é bem na borda da manta, não é nem pra dentro e nem pra fora. Façam aqui bem na borda, só pra prender a manta nesses tecidos. Fiz a costura. Em toda a borda da manta, deixei um espaço pra desvirar. Agora, nós vamos cortar o excesso de tecido. Eu vou cortar com a tesoura de picote, porque tem partes arredondadas. Quem não tiver essa tesoura, corta com a comum e faz piques nessas partes mais arredondadas. Em cada cantinho dessas costuras, vocês vão cortar um pouquinho o tecido pra abrir ele, mas muito cuidado pra não cortar a linha também. E aí Cortei o excesso de tecido, desvirei, e agora, essa abertura que ficou aqui, nós vamos fechar ela com pontos invisíveis. Eu vou passar e vou levar lá pra máquina pra fazer uma costura na borda de toda essa peça. É uma costura um pouquinho mais perto da borda, não precisa ser uma costura no tamanho de um pé de máquina. Fiz uma costura na borda de toda a peça. Agora, nós vamos fechar. Pra mim fechar, eu vou fechar essa aba aqui. Então, o meu tecido, ele tem uma posição, os desenhos dele tem uma posição. Se eu fechar esse lado aqui, vai ficar virado meus corações, e esse coração, ele é mais curvadinho do que esse aqui. Por isso que vocês têm que cuidar na hora de cortar o tecido de vocês. Então, vocês vão fechar aqui, vão alinhar as bordas. E nós vamos fazer uma costura. O mesmo tamanho da costura que eu fiz em toda a volta dele, nós vamos iniciar aqui. Vamos vir aqui. Aqui, vocês fazem essa costura bem em cima da primeira costura, porque não vai ficar aparente. E finaliza aqui com o retrocesso. Fiz a costura pra fechar o porta-óculos. E agora, só falta nós colocarmos o botão de pressão. Vocês fechem essa aba do coração. Vamos alinhar aqui. E vamos furar um pouquinho antes de chegar nessa parte do tecido aqui do outro lado. Então, marca aqui. Um pouquinho antes, eu vou furar. Aqui está. Coloquei o botão de pressão. E o nosso porta-óculos já está pronto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Compartilhem esse link pra me ajudar na divulgação. Um beijinho pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!